Oh, 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 oh Iê, ie, ie Fui falar num lugar que tinha eco Eco, eco, eco Vejam só o que foi me acontecer Ao destopo, eu fiquei meio casmurro Burro, burro, burro Burro é vossa excelência que há de ser É você, é você Esse eco era um santo mal criado E não tinha a menor inducação Que eu vendia o meu coito estragado Ele me chamava bubolhão Mas um dia eu fiquei meio encesado E botei a minha mala na cracunda Fica comigo Eu então gritei bem alto Eu não fico nessa terra vagabunda Amigos de Nova Friburgo Venham aqui fazer um convite pra lá de especial Venha, venha assistir a comédia Sinfonieta Dia 10 de outubro No Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura Às 20 horas E pra conhecer os nossos pontos de venda As nossas promoções É só acessar o nosso Facebook Procate Projeto Cultural Atitude Vem, porque você é nosso convidado especial E aqui fica encerrado o nosso maravilhoso programa Recordação do Futuro Um programa de remunicências carnavalescas Com músicas para o próximo carnaval do ano que vem E aqui fica encerrado o nosso canal E aqui fica encerrado o nosso canal E aqui fica encerrado o nosso canal E aqui fica encerrado o nosso canal